Salve, salve, galerinha. Beleza, tudo bem com vocês? Uma aposta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias. Hoje, dia 20 de setembro, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira pela parte da manhã pra vocês aí. Tô trazendo as localizações diárias aí do evento dos traficantes, Ganvan e baú do naufrágio, né, mano? Lembrando que hoje, também quarta-feira, é o último dia que você tá pegando as armas da Ganvan, da data de hoje. Então, todas as armas especiais estão lá, né? Inclusive o canhão elétrico. Então, se você quer o canhão elétrico, mano, se liga aí que eu vou estar mostrando aqui a localização da Ganvan na data de hoje também. Amanhã, todas as armas trocam e os eventos também, beleza? Então, já deixa aquele likezão. Primeiro traficante, galera, tá aqui próximo à loja de máscaras, tá? Vou estar abrindo aqui o mapa, mostrando aqui pra vocês, ó, loja de máscaras aqui. E ele tá bem aqui. Chegando na loja de máscaras, galera, você já vai aparecer a localização dele aqui no mapa. Ele tá bem aqui, ó. É esse cara aqui que você vai estar vendendo aí seus produtos pra ele, tá? Lembrando que pra você vender os produtos, você precisa ter os esquemas, tantos de metafetamina, maconha, cocaína e ácido, beleza? Você precisa ter esses esquemas pra você ter aí o produto pra você vender pra eles, beleza? São três traficantes todos os dias e esse é o primeiro. E nós já vamos lá pra segunda localização também. Ó, a segunda localização, galera, já vai estar aqui próximo aqui a esse local aqui que é a Luxury Autos, tá? Vai estar bem atrás da Luxury Autos, só você chegar aqui na Luxury Autos ou até mesmo aqui na barbearia, como também aqui na Ponson Boys, beleza? Esse aqui, galera, eu vou estar mostrando pra vocês como vocês vão chegar lá. Não vai ser nem preciso pegar teleporte, né? Tá fácil você chegar aqui na localização dele. Então já vou indo pra lá. Não vai ser preciso teleporte. Mas se você quer saber também como é que faz o teleporte, se você precisar de mod nem nada, simplesmente só utilizando aqui um bugzinho que tem o próprio jogo, né? Fica ligado aí que na próxima localização eu já vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar fazendo. Apesar de que eu já ensinei em vários outros vídeos aqui no canal, sempre o trago. Quando eu faço esses vídeos sem edição, eu já faço eles direto. Tá mostrando como é que você faz aí os teleporte. Como eu disse, é, chegando aqui na Luxury Autos, tá aqui a Luxury. Você vai vir aqui atrás, ó, da Luxury. Vai entrar aqui nesse galpão aqui, ó, aqui atrás. Tá bem fácil também essa localização. Então, chegando aqui, ó, prontinho, ó, a Luxury Autos tá ali. Você vem aqui, é esse aqui, é o carinha que você vai estar vendendo pra ele aí os seus produtos, beleza? Já o terceiro local, galera, a terceira localização já tá um pouco mais longe. Nessa aqui eu vou fazer com teleporte, pra vocês verem que é fácil fazer com teleporte. Tá, ó, tô aqui na segunda localização. A terceira localização vai estar aqui em Paleto, mano. Tá bem distante, né, dessa localização que é aqui próximo a essa, é, Los Santos Custos número 4. E aí a gente tem pontos de referência como corridas, né, a gente tem aqui esse serviço aqui, mata-mata, ou corridas. Basta você ativar aí no seu menu, se você não sabe como ativar os serviços, só você vem em menu interativo, tá? E você vem aqui em opções de ícones de mapa e ativa aqui os serviços, beleza? Ativando todos os serviços vai aparecer algum serviço próximo da localização. E aí a gente vai estar usando pra fazer o teleporte. Por exemplo, aqui, o mais próximo que tem é essa corrida aqui de mata-mata número 15, beleza? Então eu vou iniciar o serviço, você inicia ele, dá um OK e fica clicando com o botão de mira aí do seu jogo, tá? Clicando no botão de mira, apareceu aí pra você desejar confirmar, você clica em sim. Se aparecer pra você hospedar, você hospeda o serviço e depois você continua clicando com o botão de mira pra cancelar o serviço, beleza? Quando cancelar o serviço, você vai voltar e já vai aparecer próximo a localização ali naquele serviço que você iniciou, beleza? Então no caso foi esse aqui, mata-mata e a terceira localização do traficante está bem aqui, beleza? Quem usa trajes especiais assim que nem eu tô usando aquele traje ali que tem a mochila, não sei se você viu. Ó, quando você faz o teleporte ele buga, tá? Mas aí é só você vir aqui no seu serviço que você tá, no seu esquema, né? No caso eu tô aqui com o Motoclube, vou em gerenciamento, estilo, mudo pra um lado e pro outro, voltei e pronto, mano. Já aparece minha mochila de novo, beleza? E aí vamos tá falando aqui então com a terceira traficante, essa mulherzinha que tá bem aqui. Essa aqui é a terceira traficante, só você vender seus produtos pra elas, beleza? E agora vamos pra localização da Ganvan. E a Ganvan, galera, já tá um pouco mais distante ainda, cara, tá? Do que aqui. Eu vi que a terceira localização tá bem isolada aqui em paleto, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, foi em paleto, onde vim aqui na terceira localização. E a localização da Ganvan, galera, já tá aqui, aqui nesse local aqui que é a usina elétrica de Palm Taylor, beleza? Bem aqui que ela vai tá. Também vamos utilizar mais um serviço aqui, que é o serviço mata-mata número 11, beleza? Agora já é o 11 que a gente vai usar pra fazer o teleporte. Vamos clicar em iniciar, dar um ok, ficar clicando com o botão de mira novamente. Clica várias vezes, e aí ele vai aparecer pra confirmar, clica em sim, e pronto. Você já vai ser teletransportado pra aquele serviço que você iniciou o serviço ali e cancelou, ou seja, aquela localização. E pronto, já chegamos aqui na usina elétrica de Palm Taylor, que por coincidência, mano, foi bem em cima ali de onde tá o Ganvan, beleza? Deixa eu só acivar aqui meu traje aqui de novo, prontinho, ó, com a mochilinha. Ó, pronto. Aí chegamos aqui, aqui estão as armas, como eu disse, pé de cabo, estudouro de lares, que não é elétrico, né, que inclusive hoje, é, quarta-feira, é o último dia pra você tá pegando ele, comprando aqui. O finalizador, né, que é a arminha de pum, arauto infernal, lança-fogos, SMG tática, micro-SMG, carapina e RPG. Lembrando que tem skin, essa skin aqui é gratuita, também tem uma skin da carapina, skin da micro-SMG, que é essa aqui, tá, que estão todas de graças aqui na Ganvan, tá, ou na loja de armas, você vai e coloca essas skins, beleza? Então, essa aqui é a localização da Ganvan, usina elétrica de Palm Taylor, vou abrir mais uma vez aqui pra vocês, tá, e agora, galera, vamos pra localização também aqui do baú do naufrágio. Já o baú do naufrágio, galera, já tá bem aqui, ó, nessa localização, essa aqui já tá mais um pouco mais longe, você pode ver, né, dali pra cá, deu bem longe. Então, aqui a gente já vai pegar esse serviço aqui, que já é uma corrida, uma corrida acrobática número 105, já tá fazendo aí o teleporte. Vamos iniciar o serviço, clicar com o botão de mira, várias vezes, clicando, 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 e pronto, ó, já apareceu pra cancelar, só confirmar. E a vantagem de você utilizar o teleporte é que o seu veículo vem junto com você, né, então você não vai chegar ali sem veículo, então fica mais fácil pra você se locomover, beleza? Eu só tô ruim disso aqui, mano, de utilizar esses trajes aqui, sempre ele buga a mochila, você tem que ficar fazendo isso aqui pra colocar ela de novo. Isso que é o chato, né? Vamos lá. Galerinha, chegando aqui, peguei esse teleporte, já vamos lá pra localização. Ah, ela vai tá aqui nessa parte ali de baixo ali, ó, eita, bati ali, vem aqui, deixa eu só verificar aqui, certinho, deixa eu chegar aqui na praia primeiro. Chegando aqui na praia, vamos abrir o mapa e vamos ver a localização, ó, tá bem aqui, tá, tá mais fácil. Agora é só ir pra lá, tanto de moto como de carro, fica fácil pra você chegar aqui na localização do baú do naufrágio. Pronto, aqui tá o baú do naufrágio atrás dessa pedra. É só você chegar aqui e coletar aqui o seu baú do naufrágio e ganhar 25 mil dólares ou desbloquear o traje da fronteira e até mesmo também 2 mil de RP, mano. Isso aqui é o que você ganha desbloqueando aí o traje da fronteira, pegando 7 baús todos os dias e desbloqueia o traje da fronteira, beleza? Então, galerinha, essas são as localizações de hoje, tá? Fica ligado aí no canal, sempre eu tô trazendo novidades pro mundo do GTA Online e também alguns trajes que eu tô testando fazer aqui os trajes pra trazer aqui pra vocês. Beleza? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mapante, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquei todos com Deus e eu fui. Eu sou o Mapante. Tchau, tchau.